O reitor Marcelo Turini e a vice Camila Ítavo inauguraram durante a reunião anual da SBPC laboratórios na Faculdade de Medicina, que irão auxiliar nas pesquisas realizadas na UFMS. O evento contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e do presidente da Financiadora de Inovação e Pesquisa, General Valdemar Barroso. Ainda dentro da programação da SBPC, foi inaugurada a exposição fotográfica sobre os 40 anos da UFMS, completados em julho. Ao todo, 18 banners expostos no corredor central da cidade universitária retratam a trajetória da universidade antes mesmo de sua federalização. O reitor recebeu a estudante Melissa Puentes, que veio de Bogotá para estudar este semestre na UFMS, e desejou boa viagem ao acadêmico Rafael Otani, que vai cursar Engenharia Ambiental fora do país nos próximos meses. Os dois foram selecionados pelo Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil-Colômbia. A UFMS é parceira da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande no Programa Integrado Intersetorial de Colaboradores Voluntários. A universidade recebeu um banner de instituição colaboradora durante cerimônia com a presença da vice-reitora e do secretário, José Mauro Filho. Esta semana, a UFMS também assinou um acordo de cooperação com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em estudos fronteiriços. A proposta é gerar conhecimento e formar recursos humanos. Essas são as notícias da semana no seu radar no UFMS. Legenda Adriana Zanotto